Olá, conheça algumas das recentes decisões do STJ. A ministra Regina Helena Costa aplicou ao Sindifisco multa superior a um milhão de reais por não manter, durante greve da categoria, o quórum de auditores em sessões do CARF, observada a norma de composição paritária nos julgamentos colegiados. E a sexta turma manteve preso o empresário que teria liderado o esquema entre Comando Vermelho e Lotéricas no Ceará para fechar estabelecimentos concorrentes no Estado. Os ministros destacaram a violência atribuída ao grupo. A sexta turma também negou o pedido para o retorno ao cargo de Isaú Raimundo da Fonseca, prefeito de Giparaná, em Rondônia. Ele é acusado de liderar organização criminosa que teria fraudado licitação de iluminação pública municipal. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!